Mocidade, morada do samba, isso é comunidade, a grupo vão aparecer, canta, canta mocidade, segura! A emoção vai florescer, felicidade é falar de você, canta, mocidade, não deixe o samba morrer, a emoção vai florescer, felicidade é falar de você, canta, mocidade, não deixe o samba morrer, O vento leva o clamor, a magia se espalha no ar, o céu é uma linda alvorada, ilumina o seu caminhar, Ela, a cor do morro que surgia, do jardim da poesia, a voz do samba revelou, Ela, vem da resistência e uma bandeira, que seja sempre abençoada, a alma da essência brasileira, Luba, meu amor, é maranhão, roada do coração, acende a chama dessa fogueira, hoje tem festa, noite de moreira, Luba, meu amor, é maranhão, roada do coração, acende a chama dessa fogueira, hoje tem festa, noite de moreira, Luba, meu amor, é maranhão, roada do coração, acende a chama dessa fogueira, Luba, meu amor, é maranhão, roada do coração, acende a chama de você, canta, mocidade, não deixe o samba morrer, A emoção vai endurecer, felicidade é falar de você, canta, mocidade, não deixe o samba morrer, A emoção vai endurecer, felicidade é falar de você, canta, mocidade, não deixe o samba morrer, Luba, meu amor, é maranhão, roada do coração, acende a chama de você, canta, mocidade, não deixe o samba morrer, Luba, meu amor, é maranhão, roada do coração, acende a chama dessa fogueira, Hoje tem festa, noite de moreira, Luba, meu amor, é maranhão, roada do coração, acende a chama de você, canta, mocidade, não deixe o samba morrer, Luba, meu amor, é maranhão, roada do coração, acende a chama dessa fogueira, hoje tem festa, noite de moreira, Luba, meu amor, tão novo, de vez, já vai ser o samba morrer, Luba, meu amor, é maranhão, roada do coração, acende a chama de você, canta, mocidade, não deixe o samba morrer, Luba, meu amor, é maranhão, roada do coração, acende a chama de você, canta, mocidade, não deixe o samba morrer, Luba, meu amor, é maranhão, roada do coração, acende a chama de você, canta, mocidade, não deixe o samba morrer, Luba, meu amor, é maranhão, roada do coração, acende a chama de você, canta, mocidade, não deixe o samba morrer, Luba, meu amor, é maranhão, roada do coração, acende a chama de você, canta, mocidade, não deixe o samba morrer, Luba, meu amor, é carbang, roada do coração, a chama de você, canta, mocidade, não deixe o samba morrer, Amém.